Parabéns pra vocês! Caralho! Que legal! Esses últimos anos foram difíceis, sem dúvida. Mas eu tô feliz. E graças a cada um de vocês aqui, eu sou o homem mais sortudo que existe. Agora faz um pedido. Wade, Wilson? É. Isso aí é pra me assustar, é? Sim, taralho pra mim não é novidade não, amigos. Mas pra Disney é. Senhor Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente, não. Quem é você? E por que eu tô aqui? Venha comigo. O Wade, você é especial. Essa é sua chance de ser um herói entre os heróis. Já me liguei onde você quer chegar, Sensei? Seu universinho cinematográfico vai mudar pra sempre. Eu sou o Messias. Eu sou... O Jesus da Marvel. Will! Socorro! Ei, caralho! Nossa, eu adoro essa parte. Espera aí! Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não, pode deixar que eu já tô melhorando.